Vamos lá, estamos ao vivo Esperar um pouquinho para ver se alguém entra Eu vou ensinar aqui o pessoal a comprar projetor Lá na Banggood, porque os preços estão muito bons Vamos ver se alguém entra aí Já tem duas pessoas aí Eu não vou procurar responder perguntas Mas eu vou ensinar o pessoal a comprar projetor lá na Banggood Os preços estão muito bons Eu vou deixar, inclusive, aqui nos comentários Bom dia, Eder Vou deixar nos comentários aí alguns links Mas está na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser comprar projetor de ultra curta distância Como esse cara aqui Esse cara aqui está com preço incrível hoje Está com preço muito bom Então eu já vou deixar link na descrição dessa live aqui Vocês não deixem de acessar Eu vou ensinar vocês a como comprar um projetor de ultra curta distância Ou um projetor frontal, um projetor barato, um projetor mais caro Vou ensinar vocês agora como comprar e como fazer Para garantir os preços lá no site da Banggood Eu só vou pedir licença para vocês aqui Que eu vou fazer uma configuração aqui Rápida Para que vocês possam ver Deixa eu ver como é que eu faço aqui agora Para deletar essas ordens aqui Essa aqui não deu Vamos lá Deixa eu deletar algumas ordens aqui Um, dois, três, quatro Nossa, gente Tem tanto pedido aqui de projetor Pendente são três, né? Então eu vou deletar só essas três aqui O pessoal O intuito desse vídeo É mostrar para vocês As promoções que estão ocorrendo Na Banggood Tem muito projetor aí Que está com um preço bem interessante Deixa eu só selecionar alguns aqui Pendentes, processando Aqui Bom, depois eu deleto Deixa eu mostrar para vocês aqui O que está ocorrendo Temos 17 pessoas aqui Para quem quiser comprar um projetor De ultra curta distância Ou um projetor 4K Um projetor Full HD Quer comprar um projetor com preço bom Olha só Acabei de comprar meu LG HU70LA Senão já iria pegar o Wimax Nova É Então o Wimax Nova Está com preço muito bom Mas o LG Você fez um bom negócio Você não se preocupe com isso Não Você fez aí um excelente negócio William Nesse valor não tem opção De pagar seguro tarifário? Eu vou mostrar para vocês Que dá sim para pagar o seguro tarifário Em vários modelos Só que vocês Eu tenho um macete Para aparecer o seguro tarifário Eu vou ensinar para vocês Bom dia Luiz Sou Emílio Estou falando do Falando da Bahia Sou inscrito no seu canal E gosto muito dos seus vídeos Muito obrigado Muito obrigado Fico contente que você goste Eu vou mostrar para vocês aqui Para o vídeo não se estender Eu aproveitei que a BB dormiu aqui Agora para fazer esse vídeo para vocês Que eu acho importante mostrar para vocês Esse vídeo vai ficar salvo aqui Para vocês acessarem Tem informações muito importantes Para vocês que querem comprar um projetor Que querem importar Para vocês garantirem o preço Que está ocorrendo agora na Banggood Porque pode ser inclusive Que já tenha mudado Eu vou fazer rápido aqui Porque normalmente Quando chega a 11, 11,30 O preço muda E às vezes volta para um valor aí Que é inviável para a gente pagar Mas eu vi hoje Que estava com um preço muito bom A primeira coisa que eu vou pedir Para vocês fazerem Eu vou compartilhar minha tela aqui Da Banggood A primeira coisa que eu vou pedir Para vocês fazerem, pessoal É se cadastrar no site Caso vocês não tenham conta E acessar os links Que eu vou deixar aqui Na descrição do vídeo Acessa qualquer link Eu vou colocar aqui o primeiro link E ele vai me levar Para a primeira página aqui da Banggood Que vai ser o projetor mais simples Eu vou começar com um projetor bem simplesinho Para quem quer ter o primeiro projetor aí Eu vou começar com o Vambo Ah, não Entrou em outro Espera aí Deixa eu mostrar Eu peguei o link errado aqui Eu vou começar com o Vambo T2 Max De novo Me desculpem Vejam só Aí Eu vou deixar em tela cheia Para mostrar uma coisa para vocês Esse aqui é um projetor De entrada É um projetor para quem quer ter aí Um cineminha no quarto Com um ambiente bem escuro Ele vai te dar uma imagem Full HD Ele é bem básico mesmo Ele tem 200 Ancilumens Mas para quem assistiu a live de ontem E viu a Ivane Projetando lá na casa dela Ele chegou aí a 140 polegadas Pelo que eles falaram lá Com uma qualidade muito boa É claro que ele vai deixar a desejar Na questão de brilho Mas ele é muito bom Pelo preço que ele oferece E é um produto Xiaomi Não tem É indiscutível Se é Xiaomi É bom Não tem outra coisa Bom Eu vou ensinar vocês a comprarem Isso vai valer para todos os outros projetores Que eu demonstrar aqui Vocês vão clicar aqui Em Ah, antes disso Antes de clicar em Buy Now Deixa eu mostrar para vocês aqui Me desculpem Deixa eu voltar Para que apareça seguro tarifário Vocês vêm aqui Nesse campo aqui Deixa selecionado Brasil Tá Porque o seguro tarifário Ele está disponível só para o nosso país Nós somos abençoados aí Pela Banggood E aqui você deixa a moeda Em BRL Reais Tá E dá um save Se você quiser que o site fique em português Você muda a língua aqui Para português do Brasil Tá Você vem aqui ó E põe aqui em português Tá Vou deixar em português aqui Eu não gosto Eu gosto mais de deixar em inglês Mas tudo bem Vamos lá Você vai clicar aqui Em comprar agora Ou Buy Now Ele vai abrir aqui A página de checkout Tá Aqui vão aparecer as informações De checkout Do seu endereço Caso você não tenha A sua conta Crie a sua conta E adicione seu endereço Ok Aqui está aparecendo Avenida Brasil 01 São Paulo Eu não moro nesse endereço Gostaria muito de morar Muito mesmo Gostaria muito mais Inclusive De ter qualquer projetor Que quisesse Mas eu infelizmente Não moro na Avenida Brasil E aqui Como vocês podem ver Aparece Shipping Insurance E Tariff Insurance Tá Então você tem sim Como selecionar aí O seguro tarifário Tá Clicou aqui Isso aqui é muito importante Tá pessoal Para quem não sabe Isso aqui é o que vai garantir Quando o produto chegar no Brasil Ele vai chegar na Receita Federal E ele pode ou não Ser taxado Ok E se ele for taxado É isso aqui Que vai garantir Que a Banggood Devolva o dinheiro Para vocês Tá Então você pagou lá O seguro de envio O seguro tarifário O produto chegou na Receita Federal Foi taxado Vamos fazer uma simulação aqui 879 Ó 879 mais 30 reais Aqui de frete Você pagaria 60% Em cima desse valor 60% de 900 e pouco aí Vai dar em torno de 500 e poucos reais Tá Então você ia pagar 500 e poucos reais Aí para a Receita Federal E receber o seu produto em casa Se você pagar 131 a mais Para a Banggood E você for taxado em 500 e pouco Você paga os 500 e pouco Que a Banggood te devolve via Paypal Inclusive é recomendado Que você já crie sua conta no Paypal Tá Caso queira fazer esse procedimento aqui Ah Luiz Mas eu quero importar Bom, eu vou demonstrar isso No próximo projetor aqui Não vou demonstrar nesse não Vou já passar para o próximo aqui Deixa eu pegar Deixa eu ver se está aparecendo Essa tela aqui Não, não está Essa tela aqui é uma tela secreta Onde eu tenho meus links aqui Que eu não posso mostrar Vamos lá Eu vou passar aqui para o próximo Esse cara aqui Eu já Cara Acho muito interessante Vocês comprarem Esse cara aqui é o Fangmi Smart Wi-Fi Deixa eu ver se está aparecendo Aí na tela para vocês Está sim Deixa eu colocar um banner aqui Para vocês me seguirem Lá no Instagram Aí, pronto Vai atrapalhar um pouquinho A imagem aí Já já eu tiro, tá pessoal Ah, deixa eu tirar agora Que senão vai Vai detonar aí vocês Deixa eu deixar Vou deixar só esse bannerzinho Passando aqui embaixo Acho que não atrapalha A visão de vocês aí Esse cara aqui Ele é um projetor Full HD Nativo Ele tem resolução Ele suporta a resolução 4K Ele tem 1500 ANSI Lumens Tem 2GB de RAM 32GB de ROM Ele tem 1000i TV Que infelizmente Não vai funcionar aqui no Brasil Tá Tem Bluetooth Comando por voz Que também não vai funcionar Aqui no Brasil Infelizmente Você vai precisar aí De uma box TV Para usar nele Ele tem 3D Suporte a 3D Tá Opa Aqui Opa Pera aí Que eu já estou passando Uma informação errada Aqui fala que 3D Não é suportado Não é suportado Agora que eu acabei De ver isso E pera aí Deixa eu só confirmar Isso pessoal Porque isso é uma Informação importante É Realmente Ele não tem 3D Não Eu tinha Inclusive passado aí Que ele tinha Suporte a 3D Bom Mas na maioria das pessoas Não gosta mesmo Do 3D Tem gente que passa mal Com 3D Mas ele tem features Interessantes Ele tem HDR10 Ele tem Baixo delay Aqui no HDMI Que é o HDMI 1 dele Que é 2.2 HDCP 2.2 Então ele tem Um input lag mais baixo Eu não sei dizer aí Qual é o input lag dele Deve estar em torno aí De 40 45 Tá Ele aceita Projeção lateral De 45 graus É um projetor Muito interessante E ele é semelhante Ao H2 Deixa eu mostrar pra vocês Quanto tá custando O X-GIMI H2 Aqui na Banggood Dá uma olhada 5.477 Tá O X-GIMI H2 Ele é um projetor De 1.400 Não 1.350 Ancilumens Tá Ele tem 3D Mas Na minha opinião Esse cara aqui É bem mais interessante É bem mais bonito Tá Ele tem 20 centímetros Por 20 centímetros Por 14 centímetros Ele é bem pequenininho Tá Esse aqui vale muito a pena Pra você comprar Você clica aqui Em Buy Now Vai aparecer as informações De checkout Aqui vai aparecer Métodos de pagamento Suportados Né E é importante Que você sempre Olhe aqui Tá pessoal Aqui você deixa O seguro tarifário Ativo Ele tá com preço Muito bom Com todas as taxas Frete Seguro de envio Seguro tarifário Ele tá saindo 4.060 Ou seja Bem menos Que o X-GIMI H2 E aí A dica de ouro Que eu vou dar pra você Caso você ainda esteja Indeciso Ah eu não sei Se eu compro esse Se eu compro um ultra curto Se eu compro o Xiaomi Vambo Que é baratinho Poxa O que que eu faço O que que eu faço O que que eu faço Eu vou recomendar Pra que você faça o seguinte Esse preço aqui De 4.060 Né Provavelmente Hoje ainda A Banggood Mude isso Ontem Ele tava custando 6.500 reais Esse projetor Sem contar O seguro de envio Seguro tarifário Então ele ia sair aí Por 7 Quase 8 mil Tá Então o que eu recomendo A vocês fazerem É clicar aqui Em place order E aí O que que vai acontecer Vai aparecer aqui Os métodos de pagamento Você pode pagar Via Paypal Você pode Olha Ele habilitou aqui O parcelamento Então você consegue Parcelar ele Em até 6 Até 12 Será 12 vezes Com juros De 388 reais Bem bacana Então ele não atingiu aí Os 850 dólares Mesmo com seguro de envio E seguro tarifário Você pode pagar também Através de boleto Pix Ok A Banggood agora Aceita Pix Muito interessante E o Banggood Pay Ok O que eu recomendo Caso você ainda esteja indeciso E não sabe se quer ou não quer Esse projetor E tem a intenção De pagá-lo à vista Via boleto É Você seleciona boleto E clica em Pay Now Ok Nas outras modalidades Você não vai ter Essa possibilidade Tá Apenas no boleto Então você clica em Pay Now E o que que vai acontecer Ele vai gerar um boleto Pra você pagar Deixa ele gerar aqui Pronto Aqui você vai ver o boleto Eu não vou abrir Pra não mostrar Minhas informações pessoais Mas o que que acontece Aqui agora Vejam bem Por favor Pague em 3 dias 14 horas e 35 minutos E 21 segundos aqui Tá Se a ordem não for confirmada Ela vai ser Cancelada Tá Então você fazendo Dessa forma Você garante aí Que você tem 3 dias Pra pensar Se você quer ou não quer Ficar com o projetor Se você pagar Eles vão enviar Se você não pagar Eles vão cancelar A ordem Eu recomendo Que pague em 2 dias Não espera os 3 dias Não Porque em 3 dias Expira e pagamento Via boleto Demora um pouquinho Pra ser compensado Então eu recomendo Que você pense aí Rapidinho Mas faça isso Pra garantir o preço Que vocês Querem aí E eu falo isso Gente De verdade O preço muda Toda hora Tá com um preço Muito bom Ok Muito atrativo Eu recomendo Se você tá Pensando em comprar Já faça Esse procedimento Que eu ensinei Pra vocês aí Deixa eu mostrar Alguns outros projetores Aqui Tentar ser o mais breve Possível Pra essa live Não ficar gigantesca Esse aqui É o meu projetor É o projetor Aqui da minha sala De cinema Ele também Tá com um preço Cara Incrível 7.527 Recomendo Por favor Que você acesse O link Na descrição Desse vídeo E compre Através desse link Porque assim Você vai me ajudar Eu tô fazendo Esse vídeo aqui Pra ajudar vocês Então Nada mais justo Também Que vocês Me ajudarem Aí Tá Esse projetor Aqui É um projetor Incrível É um projetor 4K nativo Com 2.000 Ancilumens Ele tem 3D Claro Você vai precisar Utilizar um óculos Ativo É a melhor tecnologia Em projetores Que existe Ele conta aí Com um sistema ALPD Desenvolvido Pela Appletronics O sistema Desse projetor Aqui Ele tá Nas maiores Salas de cinema Do mundo Tá Só isso Então É um projetor Incrível Pra quem sabe Aí a Samsung Lançou o modelo De projetor Deles aqui no Brasil Por 37 mil reais A versão mais básica Né Eu Compraria 10 desse aqui Tá Porque você Não vai perder Em nada Pro Samsung Tá Ele tem especificações Incríveis A única coisa Que você vai perder É a garantia Né Mas Imagina Você vai pagar 37 mil Num projetor Por conta Da garantia Compra dois Desse aqui Põe um no quarto Um na sala Que mesmo assim Se der problema Você com O dinheiro Que você pagaria Na garantia Você importa Mais dois Depois Não tem problema Não tem problema Então vale muito A pena É um projetor Incrível Eu tenho Aqui na minha Sala Como vocês Podem ver Tá aqui Ó Tá bem Aqui Opa Tá aqui Esse é o Xiaomi Recomendo O mais novo Netflix Desse cara E você Um Android Vamos passar É um projetor E também Tem especificações Bem interessantes Eu vou passar Para o próximo link Como eu prometi Eu não ia ficar Enrolando muito Mas eu peço Para que vocês Acessem todos os links Aqui na descrição Desse vídeo Para que vocês Conheçam um pouco Mais a fundo Os projetores E façam suas pesquisas Para poder Tomar sua decisão Vamos lá Esse aqui é bem baratinho Esse aqui já vai aceitar Parcelamento Ele tem 550 Ancilumens É Full HD Tá Ele Suporta 4K Também Não sei se ele tem 3D Creio que sim Deixa eu ver aqui Se ele aceita 3D 3D Bluetooth Wi-Fi E wireless Então é um projetor Bem interessante Para quem quer iniciar Ele já tem 550 ANSI Já vai gerar Uma imagem Bem bacana Já dá para usar Na sua sala Não é um projetor Exclusivo para o seu quarto Caso sua sala Não seja muito clara Dá para usar Na sua sala sim Vamos passar Para o próximo aqui Deixa eu só ver Como é que estão Como é que estão As imagens Pronto Tá aqui Beleza Pessoal Não estou lendo Os comentários Porque eu quero Passar bem rápido Aqui Antes que a BB Acorde Tá Vamos lá Esses são os projetores Que eu recomendo Porque são todos Todos eles são Xiaomi Tá pessoal Todos eles são Xiaomi E os projetores Que eu testei Da Xiaomi Todos são muito bons Esse aqui é o Fengmi Smart DMD Tá Também tem 550 ANSI 1080p Ele tem 2GB de RAM DDR3 E 16GB de ROM Aqui não fala Quantos ANSI LUMENS Não Aqui não fala Se ele suporta 4K Mas creio eu Que sim Aqui ó Resolução suportada 4K Ele também Aceita 3D Tá Bem interessante Também Também vai aceitar O parcelamento Tá Então eu recomendo Que vocês façam Aquele procedimento Que eu ensinei No começo do vídeo Tá bom Vamos pro próximo Aqui Deixa eu colocar Aqui Esse cara Aqui Esse cara aqui Também é bem interessante Tá É o Xiaomi 2 Pro Ele já tem 1300 ANSI LUMENS Tá É um projetor frontal Ok Ele tem suporte A 4K Vamos ver aqui As especificações dele É Full HD nativo Cadê 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 Que não fala Mas ele tem sim Suporte a 4K Suporte a 8K Ele já não tem Ele é bivolt Tá Ele é bem bacana Ele já vem aqui ó Com Android TV também Tem Netflix Youtube Google Assistente Mas aqui não fala Se é a versão global Né Ah não Esse aqui é a versão global sim Tá Então Vale bastante a pena Tá um valor bem bacana Aí Se você gostou do design E das features Desse projetor aqui Eu acho que vale Bastante a pena Tá Eu vou passar pro próximo Ah Esse cara aqui Opa O que eu fiz aqui Bom Vamos lá Esse cara aqui Eu queria muito aqui no canal Queria bastante Esse cara aqui Ele já é laser Tá pessoal Ele já é um projetor a laser Não é LED Tá E ele tem 2.400 ANS Então imaginem o brilho Que esse cara aqui Pode te oferecer Ele também tá com um preço Bem interessante Tá Ele tava custando 9 mil e pouco Ah E ele tem Ele suporta 4K E também suporta 8K Tá bom É um projetor É um dos melhores projetores Que a Xiaomi já lançou Tá Com exceção lá Dos ultra curtos Olha quem fez o review dele Também Com exceção dos ultra curtos Ah deixa eu mostrar um negócio Pra vocês Peraí Deixa eu só fazer um Terminar aqui De mostrar ele Né Aí já já Eu mostro uma coisa interessante Pra vocês Ele também aceita Projeção lateral Cara É um projetor Fantástico Fantástico Você tem aí De 80 a 150 polegadas Pra você ter 100 polegadas Com ele Você precisa de 2 metros e 60 Apenas Tá Também suporta Projeção lateral De 45 graus Tá aqui A maioria dos projetores Suportam Instalação no teto Instalação traseira Frontal Tá Então esse aqui É um projetor incrível 25 mil horas de duração Cara Queria muito testar Esse cara aqui Quem sabe eu consiga Quem sabe a Banggood Me mande Né Eu quero muito Receber esse projetor aí Tô louco 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 Pra receber Deixa eu mostrar Ah deixa eu Eu ia mostrar um negócio Pra vocês Deixa eu ver se eu consigo Pegar o link aqui Sem me perder Acho que só faltava Só faltava um projetor Cadê ele Tá aqui Deixa eu mostrar uma coisa bacana Pra vocês aqui Que eu vi hoje Isso Fiquei caramba Fiquei feliz pra caramba Vejam bem Que esse aqui Na minha opinião É o melhor projetor aqui Pra você importar Hoje Tá Tá com o melhor preço Faça aquele procedimento Lá de gerar o boleto Tá Pra você garantir aí Mais três dias Pra pensar Eu recomendo que você Não pense muito não Porque eles mudam o preço Toda hora E pode ser que Você mesmo pagando o boleto Eu acredito que pagando o boleto Não vai ter problema Eles vão confirmar a ordem lá Tá Mas eles podem cancelar o pedido E eu não sei Eu não sei se vai dar certo Isso não Tá O que eu quero mostrar pra vocês aqui Que é bem bacana Olha só Arrastando aqui pra baixo A gente tá A gente tá aqui Logo na página inicial Da Banggood Na promoção Desse Incrível projetor aqui Já tem aqui O O nosso review Lá do YouTube Desse projetor Se você não viu Esse review aqui Dá uma olhada Tá bem bacana Eu fiquei bem contente De receber esse produto aqui Pra fazer review E Tá bem bonito esse review Ficou bem caprichadinho Acho que vocês vão gostar Se vocês não viram ainda Assistam lá Tá E esse aqui Cara Recomendo muito Olha a imagem Que esse projetor gera Pessoal É claro que tá utilizando aqui Uma tela ALR Mas mesmo na parede Ele gera uma imagem incrível Incrível mesmo Eu tô apaixonado Por esse projetor aqui Tá Muito Muito Top Tá Então Ontem mesmo Ele tava custando 9.900 reais Hoje caiu pra 7,5 Eu duvido Que amanhã Já não mude o preço De volta Pra 9, 10 mil reais Tá Então aproveite aí Que ele tá com um preço Bem atrativo Tá bom Eu vou mostrar aqui Eu acho que só falta um projetor Pra mostrar pra vocês Espero que eu não tenha pulado nenhum Agora Esse aqui É o mais simples De ultracurta distância Que a gente tem lá na Banggood Deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês Pronto Esse aqui é um projetor Que não é 4K Tá Todos os outros ultracurtos Que eu mostrei aqui São 4K nativos Esse aqui não é 4K Ele é Full HD Ele tem 5.000 lumens Creio eu Que ele tenha 1.200 Ou 1.300 Ansi lumens Ok Ele é um projetor Bastante interessante Mas pelo preço Que ele tá sendo vendido Eu acho que Não vale a pena Você pagar 8.600 Nesse cara aqui E deixar Esse carinha aqui De fora Esse aqui é 4K nativo E tá custando bem menos E inclusive tem Um brilho bem maior Tá bom É isso aí pessoal Deixa eu dar uma olhada Nos comentários aqui Eu vou parar de compartilhar A tela aqui Deixa eu dar uma olhada Nos comentários rapidamente Porque eu tenho que fazer Bastante coisa aqui Já são 11h40 da manhã Não Então O Gerson tá perguntando Se vai ter uma live Às 13h Não é live não Gerson Vai estrear um vídeo Que eu gravei O vídeo já tá pronto Ele vai estrear agora À 1h da tarde Então acompanha lá Bom dia É muito difícil Falar com você no privado Você responde o Instagram Kid Não é difícil Falar comigo não Cara Só que a minha vida É muito corrida E nem sempre eu consigo Responder de bate pronto Eu não consigo mesmo Assim porque eu tenho O meu trabalho externo O meu trabalho Não é só esse aqui Eu tenho o meu trabalho externo E Mas sempre que possível Eu respondo sim Manda no direct lá Ou me manda um e-mail Eu vou deixar o e-mail Aqui no comentário Meutecmundo Arroba Gmail Ponto com No que eu puder ajudar Eu vou ajudar Tá Mas Nem sempre eu consigo Deixa eu Vou mostrar aqui Meu Tecbundo Arroba Gmail .com Nem sempre eu consigo Responder de bate pronto Tá Nem e-mail Nem whatsapp Nem instagram Minha vida é muito corrida Muito maluca Então Sempre que eu posso Eu respondo sim Tá Se tiver alguma dúvida Manda lá Que aí Quando eu puder Eu vou responder sim Vamos ver o que mais Passa o link Como é que é? Passa o seu link Da loja João Carlos João eu vou deixar Na descrição do vídeo Eu não sei se está aparecendo aqui Deixa eu ver se eu consigo Já colocar Passa o link Peraí Deixa eu dar um pause aqui Ó Já está na descrição Já tá Se você acessar A descrição Dessa live aqui Você vai ver lá Que tem Os links De todos os projetores Que eu mostrei aqui Para vocês Agora ao vivo Comprei o Baintech K20 Por R$1.530 No Ali Olha só Eu não conheço Esse Baintech Tá Não sei se o preço Estava bom Mas espero Que seja um bom projetor Tá Depois eu vou dar Uma pesquisada Sobre ele Como funciona A questão do retorno Do imposto Bom O que que acontece Você pagou lá O seguro de envio O seguro tarifário Eles vão mandar O produto para o Brasil Ele vai chegar Na Receita Federal A Receita Federal Provavelmente vai taxar Pode ser Que você dê a sorte De não taxar Ok Mas ele vai taxar Você vai pagar a taxa Para a Receita Federal Vai Você precisa criar uma conta Você vai entrar no site Dos Correios Vai criar uma conta lá Vai entrar no ambiente Minhas Importações É importante Quando você vai comprar Lá na Banggood Você também coloca Seu CPF Tá Porque aí Colocando o seu CPF Já vai aparecer lá No ambiente Minhas Importações Dos Correios Então Cria a sua conta Lá no site Dos Correios Entra no ambiente Minhas Importações Depois que a Banggood Disponibilizar O código de rastreio Você pode jogar O código de rastreio lá Entrar no ambiente Minhas Importações E acompanhar Quando ele chegar A Receita Federal Vai analisar o produto Vai analisar o produto E vai colocar Ou não A taxa de importação Tá E aí Vai aparecer no ambiente Minhas Importações O valor Que você Vai ter que pagar Da importação Desse produto Você vai pagar Não pode demorar Não Tá Porque se demorar O produto volta lá Para a China Tá bom Então fiquem atentos A isso Olhem diariamente Lá para ver Se o produto chegou Acompanhe também Pelo site da Banggood E depois que você pagou Você Vai aguardar Cair lá no sistema Da Receita Federal Caiu no sistema Da Receita Federal Em sete dias Mais ou menos O produto já chega Na sua casa Aí é o que eu recomendo Você pega seu celular ali Filma Tá O unboxing do produto Para garantir Que ele não está danificado Não veio quebrado Filma o unboxing Mostra o produto ali Como é que ele está E aí Você Depois de fazer isso Você pega O comprovante Do pagamento Dos tributos Aqui no Brasil O que você pagou Lá na Receita Federal Pega o comprovante Desses tributos E manda lá Para a Banggood Você vai vir aqui Deixa eu tentar Compartilhar novamente A tela com vocês Eu não sei Se eu vou conseguir Mostrar aqui Você vai vir Em My Orders Será que é aqui Vamos tentar por aqui Order Details Eu acho que não é aqui não Você pode vir aqui embaixo No final da página E procurar contato Cadê Subscribe Ai, partner Ai, ai, ai Onde é que está Que eu me perdi Esqueci onde fica o negócio Ajuda Aqui, ó Você vem aqui no campo de ajuda Clica em Contate-nos E ai, você vem aqui, ó Em After Sales Produto recebido errado Suporte técnico E vem aqui em Order After Sales Inquiry Não, não é aqui também Desculpe É Order e Tax Desculpe Você vem aqui E vem em Insurance Tariff Insurance E ai, você vai abrir aqui Algumas opções Pra quem é VIP Vai abrir aqui o Live Chat Mas pra quem não é Vai estar aqui O e-mail, tá Então você vem aqui E manda um e-mail Pra eles, tá Ou você pode ligar Caso você saiba falar chinês Eu não sei Então Eu mando um e-mail Então você vem aqui Pega Coloca aqui o número Do seu pedido A mensagem E aqui você coloca Aqui, ó O motivo, né Insurance Insurance Que é Tarifa, né Seguro tarifário, né Insurance Na verdade é seguro E ai você põe Sua mensagem aqui Pode pôr em português Eles se viram lá Pra traduzir, tá E ai você põe aqui Manda o comprovante De pagamento Aqui, ok Se tiver algum problema Com o produto Vocês podem colocar O link do vídeo aqui Vocês criam um link Lá no YouTube Joga no YouTube Põe o link aqui Pra eles verem, tá E esse e-mail aqui É fictício também Tá, pessoal Tá aparecendo aqui Só pra vocês Não roubarem As minhas informações É isso aí Tá bom Eu espero que eu tenha Ajudado vocês aí Deixa eu voltar aqui Pra página inicial Deixa eu ver Se tem alguma informação aqui Óculos 3D ativo Que tenho Da minha TV Vai funcionar Nesses projetores Se for ativo Sim Se não for ativo Não Meu Tecmundo Bom dia Comprei o VP6 Pela Banggood Na hora não paguei O seguro tarifado E quando chegou Aqui na alfândega Fui taxado Por 322 reais É Se você tivesse selecionado Lá o seguro tarifário Talvez você tivesse pago Aí uma taxa menor Inclusive E eles tivessem devolvido O dinheiro Ainda bem que não foi Um projetor mais caro A Ivani aí Oi Ivani Tudo bem Mandou Uma carinha ali Comprei o H170LA Estou gostando muito Vou substituir Minha TV da sala Por ele E gerar uma tela De 120 Acho que tá valendo Muito a pena Pra um produto nacional Também concordo com você Vale a pena Pra quem quer comprar Um projetor Ultra curto Vale a pena Esses que eu tô mostrando Aqui nesse vídeo Pra quem quer Um frontal 4K nativo Vale a pena O H170LA Sim Agora Agora Se a pessoa Não tem condições De comprar o H170LA Tem aquele Quadradinho lá Bonitinho De 20x20x14 Que eu demonstrei Que foi o segundo Modelo que eu demonstrei No vídeo aí Não tava aparecendo Nada disso Que você falou Pelo menos pra mim Só tava na página Das compras É sério isso? É sério isso pessoal? Não tava aparecendo As informações aí Pra vocês Essas informações aqui A página não tava aparecendo Dessa forma aqui Comprei o Fengmi 4K Max Já chegou no Brasil Mas estou aguardando A Receita Federal Pode falar sobre ele? Cara A primeira coisa Que eu tenho pra falar Pra você É muito boa sorte Segunda coisa Muito boa compra Terceira coisa Esse projetor É incrível Eu não testei Mas ele é incrível Se não me engano São 2.400 ANSI LUMENS Pra um projetor De ultra curta distância Você vai ter Uma imagem fantástica É isso que eu tenho Pra falar sobre ele Por enquanto Tá bom? Recomendo que você use Aí um box TV 4K Tá? Ou um Fire Um Amazon Fire Stick TV 4K Ou uma Mi Box 4K Ou mesmo Se você tiver Um Xbox One X Um Xbox Series X Um Xbox Que tenha suporte a 4K Usa pelo Xbox No Playstation Eu não gostei muito não Tá? Playstation é bom pra jogar Agora pra streaming De vídeos Netflix Disney Plus Eu não curti Vai de Xbox Que você Não vai errar não Tá? O Xbox é incrível E olha que eu não gostava De Xbox Olha Um projetor de 6 mil reais Quanto seria a taxa dele? 60% Tá? O comum é 60% Tá? O valor do produto Mais o valor do frete 60% Tá? Porém Quando a gente seleciona Seguro Isso é uma informação Também que eu não passei Quando a gente seleciona Seguro tarifário A gente vai lá E seleciona Seguro tarifário Deixa eu tentar mostrar Pra vocês aqui Ah, acho que nem precisa Quando você seleciona Seguro tarifário O que eu acredito Eu não tô falando Que é isso que acontece Mas o que eu acredito É que a Banggood Manda o produto pra cá Com preço Com o invoice Que é a nota A nota do produto Com o valor de De custo Então se você não seleciona O seguro tarifário Eles mandam o valor cheio O valor que você pagou No produto Quando você seleciona Eu acredito Que eles mandam o valor de custo Porque normalmente Por exemplo Esse cara aqui chegou Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Quando esse projetor Chegou aqui No canal A Banggood Enviou gratuitamente Pra mim Mas quando ele chegou Ele foi taxado Em 2.200 reais Eu paguei a taxa E aí mandei lá Pra Banggood E eles me ressarciram Mas tem gente Que já falou pra mim Que recebeu esse projetor Aqui e pagou 800 reais de taxa Então um produto Que a pessoa pagou Inclusive pagou 12 mil nele E pagou 800 reais de taxa Então por quê? Porque ela selecionou Lá o seguro tarifário Então eu acredito Que a Banggood Manda aí Com valor de custo Então eu acho Que um projetor De 6 mil reais Você vai pagar Em torno de uns 1.200 No máximo De taxa Eu acredito Se prepare pra mais Na verdade Se prepare pra pagar 60% Tá? Mas se você selecionar O seguro tarifário A loja vai devolver Pra você Tá bom? Luiz, bom dia Sou seguidor do seu canal Desde quando começou Meu primeiro projetor Comprei porque Porque assisti seus vídeos O PF1000 Cara Parabéns PF1000 é Fantástico Eu tenho um aqui Que eu falo Que eu tô vendendo Mas eu não anuncio ele Tem coisas Que são engraçadas Eu tenho a tela Da Screen Pro aqui Que eu falo Que eu vou vender Eu cheguei a anunciar E tirei o anúncio Né? Eu tava vendendo ela Por 4 mil reais Tá? Que é uma tela Pra projetor Ultra curto E ela também Aceita projeção frontal Né? Pra projetor frontal É uma tela muito boa Só que eu não anuncio Como é que eu vou vender Um negócio que eu não anuncio? E eu tenho o PF1000 Aqui também Eu falo Que eu vou vender Mas eu não anuncio Eu tenho o HU70LA Aqui também Eu falo Que eu vou vender Mas eu não anuncio Se alguém quiser fazer proposta Aí me manda por e-mail Tá bom? Que eu vou avaliar Tenho o sonho De comprar um projetor De 12 mil O problema é pagar O valor de 2 Então Eu não entendi Como assim Pagar o valor de 2 Né? Se você Quer comprar Um projetor De 12 mil Seleciona lá O seguro tarifário Né? E eles vão devolver O valor pra você Eu acho que é a melhor Forma de você fazer isso Agora se você quer Comprar aqui no Brasil Aí você vai pagar O valor de 3 Até, viu? Dependendo do projetor Tem projetor aí Full HD Que custa 20 mil reais Aqui no Brasil Uma coisa absurda Então Eu recomendo Ó, meu pai faz Moldura Ó, o pai da Ivane Faz moldura pra projetor Aí quem quiser Pessoal Eu vou sair da live Aqui agora Eu acho que eu não consegui Aqui responder A dúvida de todo mundo Mas eu agradeço aí A todos que participaram Se você não pegou O começo desse vídeo Volta lá no começo Tá? Vai estar disponível aí Pra vocês assistirem Assista esse vídeo Que tem informações Importantíssimas aí Pra que vocês Consigam comprar E consigam garantir o preço Os dois projetores Que eu acho que estão Com preço melhor aqui São Eu vou Deixa eu mostrar pra vocês De novo Deixa eu pegar aqui Os links Os dois projetores Que eu recomendo Fortemente Pra vocês Esse carinha aqui Que tá saindo Que tá saindo por 3 mil reais Com seguro Com frete Com seguro tarifário Ele sai por 4 mil É bem melhor Que o XGIMI H2 Na minha opinião Ele é bem bonito Projetor Cara Tem um inscrito Aqui do canal Que comprou E ficou Completamente Apaixonado Pelo projetor Vale muito a pena Ele é pequeno Tem 20 centímetros Por 20 centímetros Por 14 centímetros Vale muito a pena Ele você consegue Ativar o parcelamento Em até 12 vezes E o outro Que eu recomendo Fortemente Pra quem quiser comprar É o meu projetor Aqui O projetor Que eu tenho Aqui na minha casa Gosto Demais dele Que é o O FENGME De 2 mil Ancilumens Que tá saindo Com preço incrível Ontem mesmo Tava 9 mil E lá vai cacetada Tá por 7 mil e 500 Vale muito a pena Acesse o link Aqui na descrição Do vídeo Pra vocês Comprarem E também Me ajudarem Comprando pelo link De afiliado aqui Eu não ganho Muita coisa não Eu ganho Uma comissão Bem pequena Lá da Banggood Eu ganho Em volume Vou ser bem sincero Com vocês Eu ganho Em volume De vendas Mas não ganho Muito também não É bem pouco O primeiro A primeira coisa Que eu ganhei Foi 200 e poucos reais Que eu ganhei De vários produtos Que foram vendidos Lá na Banggood Mas Como esse canal Não tem uma fonte De renda Porque o YouTube Também paga muito pouco Isso me ajuda E também ajuda O que mais ajuda Na verdade Vocês comprando Através do meu link É que a Banggood Vendo que eu tô conseguindo Fazer com que as pessoas Comprem através Da store deles Eles acabam Me mandando Outros produtos Pra fazer review Aqui Como é o caso Desse cara aqui Que tem o review Na primeira página Com muito orgulho Na primeira página Lá da Banggood Tá bom? É isso aí pessoal Bom dia pra todo mundo Espero ter gostado Da live aí Se eu tiver Alguma questão Que eu possa responder Depois Não tá aparecendo A página De novo Ah Você tá brincando Por que será? Puxa vida Por que? Não tá aparecendo mesmo? Deixa eu ver aqui No YouTube Como é que tá Pra mim Pelo YouTube Tá aparecendo Pra mim Tá aparecendo Estranho Não tá aparecendo Pra ninguém Ficou congelada Só numa Não é porque Eu tava falando E deixei ali Congelada Eu não tava mexendo Tá Mas agora Eu vou voltar aqui Só da aba Dos meus pedidos Ah Tá Será que eu mudei? Ficou nessa página aqui Como eu sou burro Cara Dá zero Pra ele Deixa eu ver Aqui O que que tá aparecendo Ah Entendi É Quando o cara É burrico charreteiro Acontece essas coisas Eu acabei Utilizando o link Em outras Em outras abas Aqui Por isso que ele não tá Mostrando pra vocês Mas eu vou mostrar Aqui agora então É esse projetor aqui Que eu recomendo Fortemente aí Pra que vocês comprem Me desculpem aí Pela falha Tá Bem isso Na verdade Não é que eu tenho Que destravar É que eu abri Uma outra aba E esse Esse programa aqui Ele só permite Que eu compartilhe Uma única aba Tá Mas é esse projetor Aqui que é o Fengme Que eu recomendo Fortemente aí Pra que vocês comprem Tá Ele tá com preço Muito bom 7.500 Cara Tá com preço muito bom Pagando todas as taxas Aí ele vai sair Por menos de 10 mil reais Tá Pra um projetor 4K Nativo De ultra curta distância A laser Gente A Samsung acabou De lançar um projetor Aí por 37 mil reais Né E a versão mais cara Por 60 e poucos Então Vale muito a pena Me tira uma dúvida Rapidinho Antes de sair Você acha Que o VP6 Vale a pena Ou melhor Investir um DLP WXGA Da mesma faixa De preço Hum Difícil hein Eu acho Assim Sendo bem sincero A Blitzwolf Ela tá evoluindo bastante Mas eu creio Que ainda tem que evoluir Um pouco mais Pro produto Passar um pouquinho A ser um pouco mais Premium Porque ainda não chegou Nesse ponto Ainda é um produto De baixo custo Com especificações Interessantes Mas ainda tem Umas falhas O VP6 O VP6 está chegando Aqui no canal Eu ainda não testei Eu gostei bastante Do VP9 Mas ele Assim Ele não é Premium Ok Ele Eu creio Que assim A gente fica Com receio De ele acabar Dando algum tipo De problema Ele tá funcionando Tá sendo usado Mas Assim Eu acho que Tem que pesquisar Mais sobre isso De repente Um DLP WXGA Da mesma faixa De preço Pode ser mais Interessante Sim Tá O Moisés Tá falando aqui Que o da Samsung Tá muito caro Tá absurdamente Caro E o melhor É o 4Mov Diz Vamos lá Problema do VP9 Olha só Deixa eu mostrar Aqui O problema do VP9 É o baita Input lag Que tem Por isso Falei do VP6 Que não tem isso É Eu não testei Tá Então Eu não tenho Parâmetro Pra falar E qual que tem Menor input lag Eu não testei Nem no VP9 Pra falar a verdade Tá Pode ser que sim Pode ser que Você esteja correto Eu vou tentar Testar isso Tá Esses projetores Blitzwolf E outros projetores Eu não testei Com console de videogame Tá A questão de input lag Eu já testo mais Nos projetores Mais Mais premium Parabéns pelo canal É muito top Obrigado Rafael O senhor O senhor Não gente Que isso Sou tão novinho O senhor Falou sobre O aparelho Da Samsung Esse Xiaomi Seria superior Equivalente Ou inferior Eu também Não testei O projetor Da Samsung Tá Olha A gente tem aí No mercado Projetores como O LG HU85LA Que é de ultra curta distância Que lá fora É vendido por Cerca de 5 mil dólares Se não me engano É basicamente O mesmo preço Que o Samsung Tá sendo vendido Aqui no Brasil Eu Sinceramente Não sei responder Essa sua pergunta Se ele é melhor Se ele é inferior Ou não O que eu posso dizer Pra vocês É o seguinte Não vale Tá Não vale Quer ver Deixa eu mostrar Uma coisa aqui Pra responder Sua pergunta Alguém sabe Me dizer aí Quantos ANSI Lumens Tem a versão Mais básica Do Samsung Se não me engano São 2.400 ANSI É isso? Tô correto? Ó 37 mil reais Esse cara aqui Ele tem 4.500 ANSI Lumens Tá E ele tá custando 20 Esse cara aqui Ele é bem superior Ao Samsung sim Tá Esse cara aqui Eu posso falar pra vocês Que é sim Ok Agora É aquela coisa A Samsung Nunca lançou O produto barato Né O celular Que eles acabaram De lançar aí Custa Sei lá Lançou por 11 mil reais Né O Galaxy S21 Ultra Agora tá custando menos Mas 11 mil A Samsung Sempre lança Com preço Lá em cima Por quê? É igual a Apple Virou A Apple É estilo de vida Né Então Tudo que Os caras lançam Um fone de ouvido De 10 mil reais O pessoal vai lá E compra Né A Samsung Tá indo Pelo mesmo caminho Então eles lançam Produtos muito caros Aí Aí o pessoal compra Pessoal Eu vou encerrar por aqui Já era pra eu ter Encerrado Ó Samsung 4K Max 4.500 ANSI 22 mil Aqui ó Tá por 20 O 4K Max Tá Tá por 20 Que é esse Que você comprou Né Não sei se Se foi você Que comprou Teve alguém Que falou que comprou O aparelho da Samsung Que não abaixa mesmo É o Fold 2 Exatamente Moisés comprou Na Banggood Então É isso Vou comprar O seu LG 70LA Manda mensagem Aí Faça só a proposta Bom 500 Ó O Vambus X1 Tá 549 Na Banggood Seria esse O melhor valor De entrada Eu não testei Eu não gosto De recomendar Produtos Que eu não testei A não ser Que Assim É Xiaomi Eu acho Que sim Eu acho Que é o melhor Custo-benefício Sim Eu acho Que ele tem Eu não sei Se ele tem 300 ANSI Ou 250 ANSI Mas acho Que sim Acho que ele É um bom Projetor de entrada Tá bom Pessoal Eu vou Encerrar aqui Porque Já deu o horário Aqui Tá bom Espero que eu tenha Ajudado vocês Aí Por favor Deixei os links Todos Dos projetores Que eu mencionei Aqui na descrição Acessem lá Por favor Qualquer pesquisa Que vocês forem Fazer na Banggood Primeiro entra Pelo link Que eu coloquei Aqui embaixo E aí vocês Podem pesquisar E comprar Qualquer outra coisa À vontade Que aí vocês Vão estar me ajudando Tá bom Uma hora da tarde Agora vai estrear Um vídeo Daqui a uma hora Vai estrear um vídeo Bem bacana De um projetor 4K Espero que vocês Possam assistir Aí Tá bom Um grande abraço A todo mundo Fui